mais uma aula aqui pelo canal aberta para vocês essa aula a gente vai falar sobre carimbos mas de uma forma mais divertida ainda porque a gente vai construir os nossos próprios carimbos de uma maneira muito fácil seguinte além da gente construir o nosso carimbo uma informação muito importante essa aula essa técnica a gente pode fazer tanto para alta quanto para baixa temperatura tá bom muita gente só faz alta muita gente só faz baixa pronto democrático pode ser para qualquer qualquer temperatura de queima que vocês estão habituados a fazer a única coisa que a gente precisa tomar cuidado é para adaptar o material massa e esmalte lembra do casamento perfeito que eu sempre falo aqui para vocês né além disso da gente ter essa essa variedade de uso da técnica a gente tem que se a gente tem que tomar o cuidado na escolha dos esmaltes que a gente vai realizar a técnica porque eu preciso que seja um esmalte que tenha uma quantidade de pigmento bacana ele pode ser um corante ele pode ser um esmalte mas ele precisa ter uma quantidade então uma cor contrastante porque senão como a gente vai fazer a aplicação do carimbo uma vez só não adianta ser uma uma cor muito clarinha porque isso não vai aparecer então a gente tem que tomar cuidado na escolha desse material e uma outra coisa que eu acho super interessante uma propriedade muito bacana dessa técnica é justamente a transparência que os movimentos que os desenhos acabam tomando acontecendo então além da gente conseguir repetir o desenho a gente vai acabar criando uma estampa que se a gente for fazer a mão é muito mais difícil a gente ainda consegue uma transparência muito bacana e eu vou mostrar isso nas peças prontas que eu trouxe para vocês vamos seguir aqui ó o que que a gente vai fazer produzir carimbos tá e é isso que eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que a gente vai utilizar para produzir este carimbo EVA ó tá aquele EVA que a gente que criança costuma brincar fazer trabalho de escola certo e como que a gente vai fazer isso de uma forma muito 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 fácil a gente vai desenhar eu vou utilizar o verde que eu acho que a caneta vai aparecer melhor tá eu vou desenhar algum motivo algum motivo algum elemento alguma folhagem qualquer coisa que eu queira eu vou desenhar na verdade três vezes essa é uma dica importante porque eu vou explicar para vocês eu vou fazer aqui uma folhagem qualquer vou fazer uma menorzinha que eu vou fazer aqui ó e eu vou criar uma folha ó e eu vou criar um espaço no meiozinho dela tá eu vou cortar essa folha com estilete ou com uma tesoura tanto faz ó essa primeira aqui ó o do meio eu vou cortar com estilete e essa daqui eu vou cortar com a tesoura que eu acho mais fácil mas eu simplesmente cortei aquele desenho que eu fiz que que eu vou fazer agora para ficar exatamente do mesmo tamanho eu vou posicionar assim aqui ó em cima desse EVA vou passar repassar o risco ó vocês já vão entender porque tudo isso tá e aí eu já vou fazer mais uma vez já vou levantar o EVA para vocês enxergarem ó mais ou menos tá pode mostrar aqui ó mais ou menos tá bom e agora ó de novo eu vou tirar esse miolinho aqui do meio e aí pronto fiquei com três partes ó três partes iguais certo Aí, pessoal, eu vou pegar um fundo marrom aqui, que eu acho que dá pra enxergar melhor. Por que que não adianta eu cortar apenas uma? Porque eu preciso da altura, ó, eu vou posicionar. Eu preciso fazer um sanduíche assim, ó, bem gordinho. Porque se eu não fizer assim, bem gordinho, eu não vou conseguir apertar na minha peça, na pressão que eu preciso pra conseguir fazer com que o corante, o esmalte, o pigmento do meu esmalte, ele fique grudadinho na minha peça. Adere? Adere? Eu não sei. Vocês entenderam. Então, eu preciso dar uma pressão na hora de eu carimbar. Se eu tiver um gordinho só, ele não vai, eu vou colocar isso em cima de uma madeirinha, a madeirinha vai ficar pintado. E só descobrir isso fazendo, fazendo, fazendo e repetindo a técnica várias vezes. Então, pra evitar que na hora da pressão, se eu tiver um só, né, eu aperto e a madeira, né, ou aonde eu estiver apoiando o carimbo, marque a minha peça, eu resolvi fazer um sanduíche, ó, bem altinho, que aí eu vou colar aqui e na hora que eu for apertar assim, ó, pronto. A madeira não vai aparecer também, vai estragar a peça, vai borrar. Bom, então, como que a gente vai fazer isso? Agora eu vou pegar... Eu peguei uma madeirinha, sabe aquelas caixas de madeira que vem às vezes divisória, assim, ó? Eu não usava as divisórias e peguei e cortei essa madeirinha. O que que vocês... Madeirinha AMDF mesmo? Uma plaquinha qualquer. Uma outra coisa que vocês podem utilizar aqui pra colar o carimbo é pegar... Desculpa, aquele EVA, sabe aquele EVA que criança tem que até brinca de amarelinha, coloca no chão pra bebezinho não bater a cabeça no chão? Aquele EVA bem grosso, assim, parece um isopor grosso, assim. Vocês também podem utilizar aquilo e colar e fazer o carimbo, tá bom? Qualquer coisa rígida que vocês consigam colocar e colar o EVA vai dar certo, tá bom? Vê o material que vocês têm aí mais fácil. Eu sei que existe uma cola específica pra EVA, mas eu não tenho e fiz todos os carimbos que eu fiz aqui. Eu fiz com a cola branca tenaz mesmo, então é ela que eu vou utilizar. A única coisa... Eu faço só uma ressalva. Por exemplo, eu vou montar esse carimbo agora. Como eu vou colar tanto um EVA no outro quanto na plaquinha de madeira, essa cola demora um pouquinho pra secar, então não dá pra utilizar imediato. Então façam o carimbo, espera secar, porque senão ele vai mexer assim, vocês vão perceber. O EVA não cola, tipo, imediatamente, então ele demora um pouquinho. Então façam, colam e espera um pouquinho pra poder usar, tá bom? Vou colocar a cola aqui, ó. E vou com a ajuda de um pincel... Deixa eu apoiar aqui, ó. Vai ser mais fácil. Eu vou colocar um em cima do outro. Então o primeiro que eu fiz foi esse aqui, ó. Eu vou deixar ele que ficou mais bonitinho por último. Então vamos lá. Primeiro... Tá dando pra enxergar, né? Ó, eu vou posicionar o outro. Ó, ele fica sambando, mas depois para, tá bom? Ele fica mole, ó. E vou colocar o outro, ó. Dou uma pressionadinha. Mas se eu for utilizar imediatamente, ó, ele não tem... Ó, ele fica... Dá pra perceber, né? Ele não... Vocês não vão ter definição. E aí depois eu vou pegar esse daqui e vou colar... Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui, ó, nessa plaquinha que eu já tinha separado pra vocês, ó. Fiz um carimbo menorzinho. E eu vou colocar aqui. Pronto. Foi dessa maneira que eu fiz todos esses. Aí vocês podem me perguntar, ah, mas quanto tempo dura? Realmente, não dá pra... Não é um carimbo que vocês vão usar pro resto da vida. Mas eu já... Eu falo pra vocês. Esses daqui eu já fiz há um bom tempo. Porque depois vocês têm que lavar, né? Então tem que tomar cuidado com a madeirinha. Com bastante cuidado, vai dando uma lavada. É bom lavar imediatamente depois que usa pro esmalte não grudar e ressecar aqui. Que aí você vai ter que passar uma escovinha e aí você vai prejudicar. Mas quando começar... Quando vocês perceberem que ele começou ou rasgar ou ele tá mais baixo de um lado, mais largo do outro, mais alto do outro e não tá dando uma estabilidade, tem problema. Descarta e faz um novo. É tão rapidinho, tá bom? Só que descarta sim, né? Tipo, aproveita a plaquinha. A plaquinha vocês vão aproveitar sempre. A não ser que na hora de lavar, muitas vezes, a plaquinha dê uma inchada. O que acontece, olha, a minha às vezes incha aqui do lado. Aí precisa trocar tudo. Mas dá pra usar muitas e muitas vezes. Vai aí de acordo com a manutenção, a lavagem aí de vocês. E aí Amém. 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 Amém.